Vamos! Nó da pergunta, terceiro bloco, com meu amigo hoje, Marcelo Melo. Muitas emoções hoje, viu? Muitas emoções hoje com o Marcelo Melo, altas revelações. Nossa, forte, gente! Forte, forte demais! Zé Mário, Laidinha, todo mundo por aqui. Vitória! Vitória! Todo mundo está por aqui já. Vamos chegando. Cadê o Marcelo? Magnócio! Uou! Pode chegar, galera! Eu vejo o tempo correr, fico sem saber. Deixa o Marcelo voltar. Ele já explicou, Vitória, como ele começou a namorar a Rayane. Mas eu pergunto de novo. Deixa o Marcelão voltar aí, cara. Que entrevista! Hora de forró está por aqui. Roberto Nascimento está por aqui. Voltamos! Vamos embora! Boa noite, Monique! Boa noite, Marcelo Melo! Eloísio, meu irmão! Alô, Sobral! Coisa boa! Macílio Quino! Macílio Quino está por aqui já também. Quer dizer, ele já estava, eu esqueci de falar. Macílio... Olha aí. Os maiores guitarristas aí do planeta, Vimariano. Cara, outro... Outro cara que eu tinha um... Que eu tinha não. Tenho um carinho enorme, mas na época da moleque a gente ria muito. Na época que a gente trabalhava junto. Era eu e Macílio. Cara, é porque tem coisas que eu não posso falar aqui. O que a gente aprontava, mas... Era muita resenha. Olha ele falando aí. Está com medo, moço? Isso era uma brincadeira nossa. A gente chegava um perto do outro, fazia uma coisa... E errado ele fazia. Está com medo, moço? Tenha medo não! Olha! Só lembrando aqui que eu esqueci de falar. Segunda-feira, quem está aqui no Nó da Pergunta... É o Daniel Almeida, ex-vocalista da Desejo de Menina. Ele vai estar por aqui contando a história dele também. Vamos falar da história que ele faz hoje. Como está o Marcelo. O Marcelo não, o Daniel. Ô, Marcelo! Sua live é que dia? Dia 3... Dia 3 de julho, às 20 horas. Só lembrando que a gente vai ter vários convidados, viu, meu irmão? Vai ser forte. Aliás, meu amigo Carlinhos Caissara, meu amigo Cial Rodrigues, meu amigo Fernandes do Bonte, do Brasil, vai ter Anny Barbie, vai ter Mel Rios, vai ter James Cardoso, vai ter Leno, vai ter Léo, essa galera bacana todinha vai estar com a gente. Dia 3, não esqueçam, viu, gente? A live mais um antes... E, olha, talvez seja a última live da gente antes da volta aos palcos, viu, gente? Porque, vou te falar, dá um trabalho na bexiga fazer live. É trabalhoso, né, Carlinhos? Tem uma galera que faz aí quase todo dia, meu irmão, mas eu não consigo. É trabalhoso. Eu estava conversando com a Samia Maia, que eu entrevistei a Samia Maia, a ex-magnífica, ela fez... Eu prefiro fazer mil shows, organizar mil shows, do que organizar uma live. É trabalhoso demais. Dá trabalho, meu irmão. E ainda mais que você fica com aquela preocupação que é tudo ao vivo ali, entendeu? Nada pode dar errado. A nossa, por exemplo, a primeira live que a gente fez, cinco minutos antes de começar a gravação, as câmeras pararam. Caramba. E a gente montou uma estrutura. Cara, aqui em casa, a coisa mais linda. E ficou funcionando apenas uma câmera. E a gente começou já quase com uma hora de atraso. Então, tudo pode acontecer. Só que quem está em casa ali não sabe o que está acontecendo. Muita gente reclama. E a gente entende, né? O cara tem só o trabalho de ligar a TV ou o celular, mas reclama. E a gente tem todo aquele trabalho, toda aquela coisa para sair perfeito. E muitas vezes, na hora, não sai. Agora, é porque, assim, quando lidar o ao vivo não é fácil, não. Mas ele não... Você tem que ter jogo de cintura para lidar com o ao vivo. Principalmente internet. Eu, agora, eu tenho dois meses que eu estou com nó da pergunta. É um programa diário. Todas as noites. Tem mais dois meses. Segunda-feira fizeram dois meses. Então, assim, a gente não sabe quem está do outro lado. Então, muitas vezes, o pessoal começava a xingar aqui por causa de alguma coisa, de um convidado, não sei. Eu começava a brigar com o povo. Eu dizia, olha, sai. Sai da minha live, que a entrevista é minha. O programa é meu. E eu não quero você aqui, não. Cai fora. Eu brigava com o povo antes. Porque tem gente que não respeita, não, pô. Só eu sei. O trabalho que eu tenho para convidar... O trabalho, não. Mas em ter que ligar para as pessoas. Tem muita gente que não me conhece. Em fazer a pauta. E em fazer o laboratório para estudar a vida da pessoa, do meu entrevistado. Em pegar vídeo para chegar a neguinha aqui reclamando. Sai, muda do canal. Diga, cai fora. É, cai fora. Eu mudo. Aí tem gente que diz assim. Os reclamões, por amor de Deus. Tenham paciência. É. Se eles tivessem noção do trabalho que a gente tem para montar uma live. E a gente depende da internet. A internet pode cair. Pode estar um dia chuvoso. Tipo que estava o nosso naquele dia, da nossa primeira live. O cara choveu o dia todo, meu amigo. Aí o que acontece? Cinco horas da tarde. O que acontece? Falta energia em araripina. Sai a gente louca atrás de um gelador, olha. Teve que arrumar um gelador. Teve que arrumar tanto... Mas, meu irmão, foi tanta coisa assim. Tava... Assim, uma cobertura também para ficar no local onde a gente tinha colocado a iluminação. Tivemos que trazer uma estrutura imensa para fazer essa cobertura aqui no quintal de casa. E na hora H, na hora de começar a live, aconteceu das câmeras, benditas câmeras, pararem. A gente tinha ali três... Três ou quatro câmeras, né? E se vocês observarem, só aparecia a imagem de uma. Entendeu? Cara, a estrutura, a coisa mais linda para mostrar. E não mostrou quase nada, porque só tinha uma câmera trabalhando naquele dia. Então, foi um corre-corre do caramba. E tipo assim, não tem como que você fazer mais. Cinco minutos antes de começar a live. Eu ia atrás de câmera aonde para fazer serviço mais. Não tinha o que fazer. Falei, rapaz, uma hora de atrasar, vamos gravar com uma. Eu falei, não vou cancelar. Vamos gravar com uma. Quem gosta da gente, vai esperar. Quem não tiver paciência, vai para outra live, enfim. A gente vai fazer o que a gente pode. É uma coisa que não está ao nosso alcance fazer. É arrumar quatro, cinco câmeras para funcionar agora aqui dentro de cinco minutos. Fazer o quê? Vamos com o que a gente tem. E foi isso, cara. E tem gente que ainda reclama e ainda manda, é desaforado, ainda manda direto. Não vou lhe seguir não, filho. Siga não, não quero seguir o seguidor reclamando não. Se é para reclamar, caia fora. Aí tem deles que não gostam do meu entrevistado. Tem deles que não gostam do meu entrevistado, que é fã, por exemplo. Vou citar bem. Eu entrevistei a menina da Companhia do Calypso. Aí eles gostavam da outra cantora que era da Companhia. Aí entrava na minha entrevista com as atuais cantoras da Companhia para reclamar. Eu dizia, cai fora. Eu mesmo dizia, cai fora. Respeito é bom e todo mundo gosta. É, está certo. O meu temperamento também é meio curto, sabe, meu irmão? Eu sou um cara bacana, mas às vezes também nas redes sociais... Eu sou novo de rede social, né? Eu não tinha rede social até um certo tempo aí. Eu acho que o meu Instagram foi feito em 2017 pela Rayane. Enfim, nunca fui muito de rede social. Mas aí acabei descobrindo que rede social é um ótimo lugar para a gente arrumar briga, sabe? É, meu irmão, eu fui entrevistado. Acaba xingando lá, acaba xingando cá e ninguém bate em ninguém. Por isso mesmo, já foi. Eu fui entrevistar Moisés, dono do Noda do Caju. E ele entrou pelo Instagram da banda, Noda do Caju. E foi bem quando tinha acontecido aquela polêmica de Ricardinho, que tinha saído da banda, porque ele tinha feito uma live e Moisés tirou, não sei. Meu amigo, naquele dia, meu cunhão fez isso, ó, pá. Porque foi paciência. Eu tentando me segurar, aí o povo xingando Moisés e não sei o que. Aí eu comecei, ó, cai fora. Cai fora da live e o povo dizendo, você é um repórter muito mal educado, expulsando o público, expulsando os fãs. Eu disse, cai fora da minha live, que o programa é meu. Quem manda nessa bodega sou eu. Quem não quiser, está fora. Aí depois eu aprendi que basta eu clicar no comentário que eu bloqueio a pessoa. Aí eu aprendi que eu ia fazer isso. É, cara, é complicado. É que tem, infelizmente, tem pessoas que vão sem moderação na hora de comentar. Acho que uma crítica, até em relação aos cantores em si, muitas vezes eu observo as críticas em si. Eu sou o cara totalmente tranquilo. Sabe, se o cara não gostar do meu trabalho, vai lá vir. Cara, não curto. Beleza, eu vejo que é aquele cara que não curte. Beleza. Mas quando o cara tem intenção, quando eu observo o cara com intenção de denigrir o meu trabalho, enfim, o cara que não tem noção do que eu tive que ralar, do que eu tive que sofrer para chegar aqui, aí eu começo a dar as minhas. Aí eu falo, ah, tu fala que eu não canto não, né? Beleza. Tu sabe aquela música? Queria falar desse amor. Tu sabe essa música aí? Foi eu que gravei. Tu sabe aquela lá? Ela me enganou. Foi eu que gravei. Tu sabe Paixão Fatal? Não foi fácil ter você. São músicas que eu gravei e fizeram sucesso. Agora vem cá e me diz quem é tu. Eu quero saber. Aí eu sou desse tipo, entendeu? E não tem um arrodeio. Quando eu tenho que falar para a pessoa, ela merece ouvir aquilo ali. As pessoas falam, ah, por que o artista em si não pode se pronunciar? Não, o artista tem que ficar na dele, não pode falar nada. Que conversa é essa? Ah, menino. Me digam onde é que está escrito que o artista não pode responder fã. Fã não. Porque o cara que vai descendo, soltando um cachorro para cima do artista, ele não é fã. O fã, ele compartilha os trabalhos do artista. Ele curte as fotos do artista, comenta, valoriza, entendeu? Isso é que é ser fã, entendeu? Compre o CD. Acho que o CD não sei se vendo mais, mas enfim. Vai lá, baixa a música. Esse é o fã. Não o cara que chega em uma rede social e desce o cacete. Ah, tem que... Não pode responder porque é um fã. Eu mando para puta que pariu. Pode ser quem for. Desculpa aí. Pois é. Não, meu irmão. Na época que eu dançava, eu estava numa banda que os cantores... Na moleca fazia isso. Mas não aconteceu na moleca, não. Foi na outra banda. Não sei se foi caviar com rapadura. Ou se foi brucelosa. Que sempre quando ele tinha uns dançarinos assim bonitinhos, gostosinhos, assim igual a mim, aí os cantores gostavam de praticar o público feminino. Chamava a gente para meio que tirar a roupa, não sei o quê. Dão fazia isso também com a gente. Com o amigo David e Eduardo. Para meio que tirar a roupa. Sensualizar, né? E aí, era Berg Lima que cantava na caviar com o rapaz. Foi caviar. Eu lembrei do carro do cantor. Foi Berg Lima. E aí, eles querem chamar aqui. Henrique Noda. Pá. E eu pá. Meio aquela putaria, né? Meio que sensualizando. A gente estava tirando a roupa. Aí, chegou dois cabas na frente do palco e fez. Ele é viado. Todo dançarino é viado fazendo assim. Aí, eu peguei e fiz. A mãe, de perna aberta. Ninguém joga, né? Aí, o cara foi. Pá. Jogou uma latinha em mim. Meu irmão. Pegou aqui. Cortou. Marcelo. Eu pulei do palco. Eu pulei do palco na frente pra brigar com o cara. Feito de rapariga. Formei o insegurança. Meu irmão, tu é doido, Henrique. Tu podia ter levado uma facada. Eu fiz. Quem mandou ele jogar a latinha em mim? Me cortou. Cacete doido. Cara, não existe, velho. Enfim. Aí, olha. Você observa. Até nas lives. Quando tem pessoas mal intencionadas. Ali no YouTube mesmo. Você observa que uma pessoa só, ela faz um comentário reprisar várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Ah, aqui tá o cantor não presta. Ah, aqui tá o plano é melhor. Ah, aqui não sei o que. E fica reprisando, reprisando, reprisando. Gente, tá na cara aquela pessoa ali. Não é fã, não é nada. Tá ali no intuito de derrubar o artista. Porque o cara que não gosta, ele vai lá e faz o comentário dele e sai. Olha o cara mal intencionado ou mandado por alguém, né? Ou mandado por alguém, chega ali e fica fazendo, enchendo o saco do artista. Pô, tá ali os fãs do cara curtindo a live e aquele babaca, o cantor é ruim. Ah, que o outro é melhor. Ah, que a banda fulano é melhor. Vixe, uma babaquice tão grande, velho. Pô, deixa. Se você não curte o cara, não vai lá. Deixa os fãs dele. Aí o cara fica reprisando, reprisando, reprisando. E fica muito na cara aqui. É um cara que tá ali simplesmente no intuito de denegrir o artista. É feio demais pra ele. Lógico que eles não usam a cara deles, né? Eles usam fake pra isso, né? É. Olha o Marcelio Kino falando aqui. Rick Noda é assim mesmo. Ele é psicopata do muro. Ô, Marcelo. Fala, meu querido. O pessoal tá pedindo pra você cantar aí. Não sei se você toca essa. Diferença. Você toca essa música? Não lembro. Infelizmente, eu não lembro. Diferença. Então, canta alguma aí que você preparou aí. Vou cantar isso que eu sei aqui, Rick. Meu repertório é bastante resumido no violão, mas vou cantar isso que eu sei. Pronto, meu amigdão mandou uma lua aí pra gente. Vou fazer essa canção que é dele. Quem deve, paga. Enfrentei tudo pra fazer você feliz Chorei, sofri Me machuquei Mas esse jogo vai virar Você vai ver Quem deve, paga. Vai aprender Mas tudo passa Hoje não quero você Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei Vou ficar Sem te amar E ai, 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 ai Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei Vou ficar Sem te amar E ai, 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 ai Coisa boa! Meu irmão, você canta muito, viu? Ó, vai ter minha boda de casamento Ano que vem agora Que eu vou fazer 18 anos de casado E Já convidei Dão Lopes Convidei Alain e Tina E vão vir como convidados E Enfim, vai vir uma galera E você e Rayane vai vir também, viu? Vai ser um dia de semana Pra pegar e vir a galera Depois eu acerto Vai ser ano que vem Vai ser top Casamento top Era uma honra Muito obrigado Você show de bola Vai vir uma galera Aí Ia ser esse ano Mas vai ser próximo ano Porque ia ser Esse ano faria 18 Não, 17 Ano que vem vai ser 18 Mas como esse ano Não vale A gente não pode contar mais Nem a idade Porque eu tenho Eu não vou O ano que eu ia fazer esse ano Eu vou fazer ano que vem Porque esse ano A gente não está usando direito Aham Né? Show de bola Ó, Marcelo Vamos de bate-bola? Hum Marcelão Um ano Importante E por quê? Você está falando Da minha trajetória Com o Marcelo e Rayane? Um ano importante E por quê? Na vida Na vida Na minha vida Tiveram vários Escolhe um Falando da minha carreira Eu acredito Que o ano de 2007 Foi um ano Assim Abençoado demais Pois Foi quando realmente Minha carreira Deu aquele boom Pela banda Malá Sem Alça E foi aí Que realmente As pessoas Vieram a saber Quem era Marcelo Melo De verdade Alguns já conheciam Pela banda Doce Malícia No xodó Algumas por moleque Essa vergonha Mesmo também Enfim Mas o ano De 2007 Foi um ano Assim Incrível Foi quando Realmente Eu senti na pele O que é Ter sucesso Subir em palcos Para cantar Para 60 mil pessoas 70 mil pessoas Igual a gente Fez muitas vezes Shows em rua Eu lembro até De um show Que me marcou bastante O show lá De alguns deles Em Maracanãú No Ceará Onde a gente Fez um show De praça pública Acredito que foi No São João Para mais de 60 mil pessoas O DVD Também Que a gente gravou Lá em Fortaleza Do G4 Meu amigo Lotou Agora o G4 É uma casa de show Imensa 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 Lotou De uma forma Assim Inexplicável O pessoal Derrubaram os portões Para ter uma ideia Quando já estava lotado Lá dentro Que era no seu Maracanãú Malacanãú Você vai começar O show O pessoal Não tiveram paciência Não Eu sentava lá fora Com uma fila Do tamanho do mundo Derrubaram o portão E entraram todo mundo É isso Não tem mais o que fazer Não O pessoal Entrou lotado Foi Enfim Um ano incrível O show De Lagoa Grande Por exemplo Do primeiro DVD Da gente Foi muito massa Enfim Mas o ano 2007 Foi aquele ano Que Aconteceu O boom mesmo Na minha carreira Marcelo O que te deixa Feliz É O que me deixa Feliz Sim Olha cara Estar perto das pessoas Que eu amo É a coisa Que me deixa Mais feliz Meu filho Minha esposa Minha mãe Meus irmãos Entendeu Uma coisa Uma coisa Que também Me deixa Feliz É Receber o carinho Dos fãs As pessoas Que Admiram A nossa arte Que a gente Apresenta Cada Trabalho Que a gente Apresenta A gente Ver as pessoas Tipo Felizes De ver a gente Com o trabalho Daquele Que continua Com qualidade Me deixa Feliz As pessoas Feliz Com a nossa Felicidade O que te deixa Triste É O que me deixa Triste São muitas As coisas Que deixam Às vezes A gente triste Mas acho Que A traição De um amigo De pessoas Que você Confia Acho que é uma coisa Que deixa Não só eu Como todo mundo Triste Às vezes Eu fico triste Comigo mesmo Por Ver algumas Barreiras Pela frente E Muitas vezes Eu penso Que não Cara Será que eu sou capaz De estudo Será que eu vou chegar lá Será que Eu vou passar por essa Também Essas coisas Às vezes Me deixa triste Comigo mesmo Porque a gente É capaz De qualquer coisa Desde que a gente Acredite E tenha fé em Deus A gente é capaz De qualquer coisa Marcelo Todos os dias Quando você acorda A primeira coisa Que você faz É Mexer no celular Que vergonha Todo mundo faz isso Mais de todos De 200 Que eu Passa essa pergunta 499 Responde Dá essa resposta Pois é É isso Marcelo Eu já Fico Eu já acordo ali O celular Tá ali no criado Mudo Eu já vou ver Se alguém Mandou alguma mensagem Alguma coisa importante Entendeu Enfim Aí dali Que eu sigo O banheiro Faço restante Marcelo Todos os dias Aliás Família pra você É É tudo Minha família é tudo Como eu falei Mesmo sem saber Que haveria essa pergunta O homem sem família Ele não é nada Ele não é ninguém Não adianta você Ter todo o dinheiro do mundo Você ter Os carros mais lindos do mundo A melhor casa do mundo Se você não tiver família Se você não tiver amigos Mala sem alça Foi Mala sem alça Foi a banda Mais importante Na minha carreira Na minha vida Entendeu Sou grato Imensamente A mala sem alça Entendeu Apesar de tudo Nossa Foi a banda Foi a banda mais importante Na minha carreira Sem dúvida nenhuma Entendeu Não tem outra pra falar Teve outras importantes Claro Como moleque Sem vergonha Mas com o boom Que aconteceu na mala sem alça Não teve outra banda E eu sempre Serei grato A banda Dependendo de tudo E sempre estarei na torcida Pela galera nova Que tá lá E que Deus abençoe O caminho De todos eles É isso Marcelo Amigos são? Amigos são Amigos é tipo Família Sempre é bom ter um amigo perto Eu tenho poucos amigos Eu sou uma pessoa De poucos amigos Até porque A gente tem que chamar De amigos Aquelas pessoas Que a gente confia Mesmo E enfim Hoje é muito difícil Você falar Que tenho muitos amigos Eu tenho muitos colegas Muitos colegas Amigos eu tenho poucos Mas os que eu tenho Meu irmão Tipo assim Eu confio neles Como confio no irmão Entendeu? Esse cara Pô Esse cara aqui Não adianta O cara ele falar Mal de mim pra eles Não adianta Eu sei Qual vai ser a resposta dele Sem precisar estar presente Marcelo Uma música Não precisa nem ter uma música Vamos falar de amor Marcelo Um herói Meu pai Por quê? Eu falo meu pai Porque São doze filhos Nove mulheres E três homens E ele criou Todos No trabalho Braçal Na roça Meu pai Não sabia ler Nunca foi numa escola Mas foi uma das pessoas Mais educadas Que eu conheci Na minha vida Marcelo Uma saudade Meu pai Infelizmente eu Perdi ele Em 2007 Agosto 2007 Justamente No mesmo ano Quando Vim a fazer sucesso Com a mala Essa história É longa E triste Também Mas enfim Deixa pra outro dia Um orgulho Marcelo Do que você se orgulha De ter feito De ter falado De ter dito De ter vivido Pra você bater No peito E dizer Eu me orgulho Cara Eu me orgulho Da coragem Que eu tive De De ter lutado Pelo meu sonho Que era de cantar Pois Eu tava vindo ali De uma família Muito pobre Que não tinha condições Nenhuma De me ajudar Financeiramente Eu tive muito pouco A minha vida inteira Assim Durante a minha Adolescência Quando criança Entendeu Muito pouco mesmo Mas o Eu sabia que Meus pais me ofereciam O que eles podiam O máximo que eles podiam Pai Acho que o pai E a mãe de verdade Sempre vai ser assim Ele sempre vai lhe dar O máximo que eles podem Até a própria vida Se for possível Entendeu Eu acho que é isso Marcelo Acreditem Ou não Vai Fala pra baixo Papai tá fazendo O programa aqui Apresentando Acreditem Ou não A lei do retorno Ela é infalível Aqui se faz Aqui se paga O que você planta Você colhe O que você joga Para o universo Você recebe de volta É Eu já sabia Mas hoje eu li uma frase Que serviu até Para eu me consertar De alguns pensamentos Que eu estava tendo Nos últimos dias E o universo Manda as coisas assim Para mim Eu sou muito Tenho muito isso Deus o universo Manda as coisas para mim E muito cuidado com a energia O dia que você manda Para as outras pessoas Pois você com certeza Receberá de volta Marcelo Isso te alivia Ou te preocupa? Isso me alivia Isso me alivia Sabe por quê Rick? Como eu te falei Eu não sou a melhor pessoa Do mundo Sou errante Como qualquer outra pessoa Erro Mas erro muito Meu amigo Entendeu? E erro E sinto vergonha Quando eu erro Quando eu erro Entendeu? Como qualquer outra pessoa Erra Mas eu sou um cara Assim que Que eu posso dizer Para você Que eu tenho caráter Ao Firmar um compromisso Com as pessoas Ao falar algo Eu gosto de cumprir Com as minhas coisas Com a minha palavra Entendeu? Se possível Eu gosto De ajudar as pessoas Até onde eu posso Às vezes Eu sou um tipo Que Que fica sem nada Para ajudar um próximo E isso é uma coisa que Se tiver que Voltar O que eu Venho fazendo Queja de bom De ruim Eu não tenho Eu não tenho medo Eu falo para a Raia Direto Eu acho que Eu não vou para o céu Não Porque eu Também não sou peça boa Mas Eu também não sou A pior pessoa do mundo Não Tenho lá O meu lado bom Nisso aqui Nisso ali Entendeu? Mas Enfim Sou errante Como qualquer outra pessoa Não sou perfeito mesmo Marcelo Se na vida Na Na vida Não Não precisa ser do meio Artístico Você tivesse que pedir Perdão Você tiver que pedir perdão A alguém Por algo que você fez Falou Ou magoou Que mesmo sem querer Ou propositalmente Quem é essa pessoa E por quê? Uma pessoa que eu pediria perdão É meu filho Cara Sem dúvidas É a ele Seria a ele Por quê? Por quê? Por não ter Estado com ele Desde o início Mesmo Eu Mesmo eu tendo sido Privado Do isso Eu não sabia Mas enfim Eu acho que Meu filho Eu pediria perdão Por isso Porque a coisa Mais importante Que a gente tem Pode ter na vida É o pai da gente Perto da gente É a mãe da gente Perto da gente Entendeu? Eu até compus uma música Que fala sobre isso E a música Ela define O que eu realmente senti E Quando batia Às vezes A calada da noite Eu ficava Tipo imaginando Cara Meu filho Deve ter passado por isso Por aqui Adoecido Precisar de mim Em vários momentos Da vida dele E eu não estava lá Por isso Eu pediria no filho Marcelo E se for ao contrário Alguém que te magoou Alguém que te machucou Propositalmente Ou não Eu costumo dizer Que as pessoas Que nos machucam São pessoas Que nós gostamos Ou confiamos Ou que pelo menos Nós temos um vínculo Com ela Quem é essa pessoa Que você diria Eu te perdoo Não que a pessoa Esteja te pedindo Perdão Marcelo Mas para Liberar o perdão Para o universo E se já houve E se já houve Esse perdão E você quiser E puder falar Se você já chegou A conversar Com essa pessoa Sobre isso E nós seremos gratos Se você falar Tipo assim Da mesma forma Que a gente magoa Muitas pessoas Durante toda uma vida Existem várias pessoas Que também que magoam a gente Eu não Enfim Tem muita coisa Tem muitas pessoas Que poderiam chegar A esse momento De me pedir perdão Eu prefiro não citar Quem Mas que Enfim Não tenho Eu não sou aquele tipo De pessoa Que guarda rancor Tipo assim A pessoa vai me pedir perdão E eu não vou perdoar Não De boa Se a pessoa se sente Na necessidade De me pedir perdão Por algo Estarei aqui pronto Sempre para perdoar Eu não sei Como vai continuar O convívio da gente Se Eu acho que Voltar a ser o que era É impossível Pois o cristal quebrado Você sabe Eu costumo dizer que Perdoar Perdoar Eu tenho essa frase comigo Me julguem Se quem quiser achar ruim Que acha que eu estou nem aí Eu costumo dizer que Perdoar não é dar intimidade Intimidade O que é ter intimidade Aquela pessoa fazer parte da sua vida Da sua casa novamente Eu perdoo Mas Da intimidade Aqui É Exatamente Essas palavras Essas palavras que eu queria Usar Entendeu Perdoar Beleza Deixa para lá Porque se você não perdoa Quando você não perdoa uma pessoa É você que continua com aquela mágoa dentro de você Ele matando E muitas vezes Muitas vezes até desejando O que não deveria Deus me livre Entendeu Mas enfim Qualquer pessoa que pode ter me feito alguma coisa na vida Saiba que Meu coração é totalmente tranquilo Quanto a qualquer coisa que tenham me feito Entendeu Eu entrego a Deus Entendeu E ele é quem vai decidir O futuro dessa pessoa Ele é quem vai decidir O que é melhor para ela Para mim Entendeu Agora como você falou Dentro do meu convívio Dentro da minha intimidade Fazer parte da sua vida novamente É quase impossível Como eu te falo Um cristal quebrado Quando você perde a confiança Numa pessoa É muito difícil Dela conseguir restaurar É muito difícil Peraí Ô, ô, ô Ô, ô, ô Nega Fecha aí a porta Por favor O barulho da TV Está batendo aqui Que Marcelo até estava pensando Ali Cara tiroteio Minha nega assistindo filme A lei de ação Só escuta Marcelo O que Você já passou Ou já falou Ou já viveu Que hoje você diz Nunca mais Eu Passo por isso Nunca mais Eu faço isso Nunca mais Eu vou deixar isso acontecer comigo Nunca mais Que pergunta difícil, hein? Eu acho que algumas vezes Eu tive vontade de querer algo Lutar por algo E Não tive coragem De ir em frente Isso eu acho que acontece Com todo mundo Como eu te falei A gente Sente medo Quando deixa Aquela zona de conforto Para Para se arriscar Em algo Perigoso Não é todo mundo Que tem essa coragem Mas é muito Difícil São poucas as pessoas Que tem Então isso já aconteceu Comigo Né De Dizer assim Não Eu não vou Porque não vai dar certo Enfim Isso eu acho Talvez Não deixe isso acontecer mais Pensando com responsabilidade Claro Você também não pode dizer Ah Eu vou fazer isso Vou fazer aquilo Que me der na telha agora Entendeu? Você tem que pensar Com responsabilidade Né Mas enfim Algumas vezes Eu fiz isso E eu acho que Eu deveria ter ido Ter tentado Muito antes Por exemplo Eu acho que Eu deveria ter me tornado Um cantor Solo Há muito tempo Muito antes Da Mala Sem Alça Eu acho que Eu deveria ter me tornado Um cantor solo Porque eu Eu já acompanho Desde cedo Entendeu? O que Acho que O que não me deixou Fazer isso mesmo Foi as condições Não tinha condições Para investir No meu trabalho Eu não tinha como Gravar um CD Né Ter uma estrutura Enfim Eu não tinha Como fazer isso Certo? Então na verdade Não foi nem que Me faltou coragem Eu fui obrigado a isso Né Me tornar o cantor De uma banda E acho que A maioria dos cantores Sonham em ter A sua própria banda É normal Que as pessoas sonhem Ter seu próprio Sua própria empresa E comigo foi assim Eu acho que Muito antes Da Mala Sem Alça Eu acho que Eu poderia ter me tornado Um cantor solo Por isso Eu sempre tive Graças a Deus Uma luz Que eu gravava A música Ali O mais simples Que fosse Elas aconteciam As pessoas Abraçavam Entendeu? Porque Eu falo Que existe 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 o artista Né? Existe o cantor Existe o artista E o cantor Existe aquele artista Que ele Muitas vezes Nem é aquele Supimpa De um cantor Mas que o cara Canta Por um abraço Por um gosto Esse é o artista Cantor Artista é tudo Existe aquele cara Que canta demais Mas canta Mas muito mesmo E a gente É só ele na esquina Que você encontra Dois, três Que é um absurdo Canta mais do que eu Cem vezes Mas ele é apenas O cantor Falta o artista dele Que Cativa as pessoas Que faz com que As pessoas gostem Nele Do timbre dele Do jeito que ele interpreta Tem muito disso Também Quero mandar um abração Aqui para Rafael Edson Cantor aí Abração Rafael Está por aqui também Grande cantor E desejo de menina Abraço meu irmão Inclusive Quero trazer você Para cá Rafael Depois vou mandar um direct Para você E me responda Seu peste Porque eu mando Direct para o povo O povo não me responde Porque eu quero trazer ele para cá Marcelo Tem umas perguntas Aqui dos fãs Que o pessoal Que eu botei na caixinha Que o pessoal Está Perguntando aqui Eu só vou pedir Para você ser mais Breve na resposta Porque tem muita pergunta E eu tenho mais umas Para E a gente só tem mais 20 minutos Aqui Antes do Instagram Derrubar Por qual motivo A dupla Marcelo e Rayane Não faz divulgação Do seu trabalho Nas rádios Da Zona da Mata De Pernambuco Então Foi uma área Uma área Pouco explorada Tipo Pela nossa antiga banda Também A gente Mas é uma área Que a gente Sonha em poder Um dia trabalhar O que não é fácil A gente sabe Que Quem é do meio Sabe que rádio Não é barato Entendeu? Então a gente Prefere Fazer com que Esse Esse produto Marcelo e Rayane Se torne mais Alicerçado Vamos dizer assim No meio Onde a gente Era conhecido Para depois A gente Explorar Outras regiões Onde a gente Nunca foi Por exemplo Marcelo Estão perguntando aqui Por que você usa Óculos à noite É porque Eu sou Eu sou Meu timbre E na hora De cantar Só para Mostrar para vocês Aqui Na hora de cantar Eu gosto de Boa parte da música Fechar os olhos Para me concentrar Entendeu? Então Eu estando com óculos Escuro As pessoas não Conseguem perceber Se eu estou De olhos fechados Ou não Me deixa mais à vontade Entendeu? Ah Isso aqui Acho que você já respondeu Por qual motivo Você saiu da moleca Sem vergonha Você já respondeu Foi da mala Né? Isso aí Motivo da mala Enfim Isso Tem mais um aqui Faz um Recalte Com o garoto Que inspirou Ele a crescer No mundo Já falei Já Já falei Mas foi o Malinha Já mostrei o vídeo Do Malinha Aqui Daquele garoto Espera aí Que tem mais aqui Calma Tá gente Quem deixou Caixinha aqui Eu vou fazer Agora se tiver Putaria aqui Eu não mostro não Digo logo Porque o pessoal Às vezes mostra aqui Eu estou vendo agora Será que ele vai pedir A Rayana em casamento? Que dia? Já pedi Faz tempo Só não marcamos a data ainda Do casamento Mas faz tempo Me chama Me chama Quantos artistas No nosso meio Tem fã Fã Clubes ainda São pouquíssimos São pouquíssimos A gente tem aí Vários fã clubes Graças a Deus Entendeu E eles fazem um trabalho Maravilhoso De divulgação Nas redes sociais Da gente Enfim Que Nos deixa muito felizes Com isso Então Com isso Então eles são Pessoas maravilhosas Realmente Que curtem O que a gente apresenta Enfim Sem pedir Não de troca Isso Que é incrível Né meu irmão? Você acha que Deus Estava com preguiça De desenhar E resolveu imprimir Uma cópia sua Para o Lucas? Realmente A tua cara Pois é Rapaz É É Você tem que ver Os dois juntos Às vezes Não é Parece na verdade Irmãos Nem né Pai e filho Mas realmente A aparência Do Lucas É muito É muito Próxima da minha Entendeu? Marcelo Você agora Está aqui comigo No nó da pergunta Pessoal Já fez as perguntas Quem estiver Mandando aqui De última hora Aqui Eu faço Se eu quiser É Estou brincando Gente Mas espera aí Deixa eu vir aqui Senão eu não termino Minha pauta aqui Quando será a próxima live? O pessoal está perguntando aqui Dia 3 3 3 de julho Tá Marcelo 3 de julho 3 de julho Às 20 horas Você Agora está aqui comigo No nó da pergunta Você olhando para trás Para aquele Marcelo Que está começando A carreira Ele não sabe de nada Que ele vai viver Ele não sabe das bandas Que ele vai iniciar Ele não sabe Do convite Da moleca Do estouro Que vai ser Com o relógio Cantando com Janaína Ele não sabe Que ele vai sair Da mala Da moleca Vai passar um tempo Afastado É Ele não sabe Que vai receber o convite Para voltar para a mala Que vai ser um estouro Ele ainda não sabe Marcelo Aquele Marcelo Não sabe das alegrias E tristezas Que vai ter Ele não sabe Que vai conhecer a Rayane Que vai se apaixonar Que vai amar Que vai desejar E que vai casar com ela E fazer uma dupla De sucesso Aquele Marcelo Ainda não sabe Quantas vezes ele vai Sorrir Vai dizer Caramba Eu sou o cara Eu cheguei Onde eu sempre quis Onde muitos vão Idolatrá-lo Muitos vão Invejá-lo E ele vai levar Na maior naturalidade Todo aquele sucesso Ele não sabe Quantas verdades Ou quantas mentiras Vai surgir na vida dele Da carreira dele Vamos falar por aí Ele nem sabe ainda Que vai descobrir Que é pai Ele não sabe Do amor Que ele vai ter Pelo Lucas Aquele Marcelo Não sabe Quantas vezes Ele vai sorrir Quantas vezes Ele vai chorar Ele não sabe Ainda Que no meio Nessa trajetória De sucesso Na malha Ele vai chegar E conversar com o neto Fazer a proposta E vai levar Um não Mas aquilo Vai dar forças A ele Para seguir Sua carreira Sua banda Ele não sabe Das alegrias E da tristeza Marcelo Só você E Deus Sabe de tudo Que aquele Marcelo Vai viver Só você E Deus Sabe Quantas vezes Você chorou Quantas vezes Você ajoelhou Botou seu joelho No chão Quantas vezes Você conversou Com Deus E quantas pessoas Lhe ajudaram E quantas pessoas Te viraram as portas Aquele Marcelo Está lá No início Ele não sabe De nada O que você tem Para dizer Para ele agora Até ele chegar Aqui No nó da pergunta Cara Eu tenho Uma a dizer Que Eu sinto orgulho De muita coisa Que ele fez Entendeu Também Fico triste Com algumas Que ele fez Mas graças a Deus Eu tenho mais orgulho Do que aquilo Marcelo fez Pois Tudo que ele fez Para chegar até aqui Foi válido demais Entendeu Graças a Deus Principalmente Pensando No lado Em que ele Não teve Que puxar O tapete De ninguém Para chegar Onde chegou Entendeu Ele não Teve Que Falar mal De um amigo Do lado O seu Parceiro De palco Para que ele Para que ele Pudesse Se promover Em Gingaralém Sempre busquei Sempre me esforcei Demais Onde Muitas vezes Eu ficava Dentro de sedes Pedorentas Para caramba Num colchão No chão Meus amigos Iam para Para as baladas Eu curtia Eu ficava tentando Compor uma música Como é que eu vou Que eu não vou sentir Orgulho disso Porque eu vi A maioria Que esteve ali Comigo No início Entendeu Não chegar Não consegui Chegar Onde eu cheguei Pode não ser muito Mas Cheguei em algum lugar Mas as pessoas Sabem de mim As pessoas Que curtem o forró A maioria Sabem que é Marcelo Então Eu acho que foi Válido tudo Que eu fiz Ter passado Nas bandas Que eu passei Todas foram Muito importantes Para mim Desde a primeira A última Entendeu Desde a Da primeira Oportunidade Que tive Então Eu só posso Sentir orgulho Do Marcelo Que Estou hoje Eu posso Sentir orgulho Porque Só eu sei O quanto foi difícil Só eu sei O quanto eu lutei Só eu sei O quanto eu fui humilhado Só eu sei O quanto eu recebi Não Só eu sei O quanto As pessoas Duvidaram De mim Entendeu Muitas vezes O cara Chega lá O cara já está ali E acha que foi tudo Fácil demais Apareceu do nada Mas não sabe A relação O tanto de sapos Que eu tive que engolir E por isso Que eu sinto orgulho Daquele Marcelo Porque ele lutou Demais Com todas as forças Dele Para chegar onde chegou E não precisou Estar derrubando Ninguém Puxando o tapete Ninguém Fazendo mal A ninguém Simplesmente Acreditou No potencial Dele Sempre com fé Em Deus E enfim Estamos aqui hoje Marcelo Eu quero agora Que você Busque o seu sonho Mais ousado Aquele que você Conversa com Deus Não me fale Não fale para ninguém Aquele sonho que você Não fala para ninguém Eu quero que você busque Ele agora na sua mente Tá Mas eu vou pedir Para você Mesmo com toda a sua timidez Vou pedir para você Tirar seu óculos Seu Vamos lá Meu amigo Marcelo Encontrou esse sonho Está com ele aí No seu pensamento Opa Eu quero que você Vou pedir para você Fechar seus olhos E só ouvir a minha voz Meu amigo Marcelo Eu te levo agora Para o quadro Da realização do sonho Eu te coloco em um lugar Marcelo Em outra dimensão É um lugar onde Pouquíssimas pessoas Conseguem chegar É nesse lugar Marcelo Que muita gente Tenta E não consegue Desiste Muita gente Tenta E morre na praia Mas você está aí Neste lugar Esse lugar Só merecedores Vencedores Só campeões Só vencedores Estão Você está nesse lugar Nesse lugar Meu amigo Marcelo Você sente a brisa Do vento Bater no seu rosto Você sente uma paz Você sente uma energia E nesse momento Marcelo Aparece Uma luz Na sua frente É um túnel É um túnel De luz Na sua frente Você entra nesse túnel E você caminha Cada vez Cada passo Que você der Você vai sentindo A força Vai ganhando mais energia Vai ganhando mais positividade Vai tendo mais certeza Da sua vitória Vai tendo mais certeza Que o seu sonho é real Da realização Da realização Dos seus sonhos Nesse momento Marcelo Você sente a presença Do seu pai Você sente a presença Da sua mãe Você sente a presença De Rayane Você sente a presença Do seu filho Lucas Você sente a presença Dos seus poucos Mas verdadeiros amigos E você sente A presença Dos seus fãs Que te ajudam A chegar Onde você quer Marcelo Nesse momento O Senhor Deus Fala contigo E ele diz Eu te conheço Desde o ventre Da tua mãe Eu conheço A tua história Eu te coloquei Aqui Em momento algum Eu te abandonei Em momento algum Eu virei as costas Para ti Eu sei Cada lágrima Que você derramou Cada desespero Que você teve Eu te livrei De inúmeras coisas E nesse momento Meu filho Eu quebro correntes Eu tiro os espinhos Eu derrubo as muralhas E eu te digo Tua história Ainda nem começou Eu vou te colocar No lugar Onde todos vão conhecer A tua história O teu trabalho Para a honra E glória Do meu santo nome Senhor Jesus Marcelo Nesse momento O Senhor entrega Em tuas mãos Essa vitória Essa conquista Pois acredite Receba Ele é realizável Ele é palpável Ele é teu Toda honra E toda glória É do Senhor É do Senhor Jesus Ele move Céus e terras O que é impossível Para você É possível Para ele E ele se realiza Se realiza agora Tome posse Porque essa vitória É tua Em nome de Jesus Amém, meu irmão Muito obrigado Coisa linda Obrigado, cara Obrigado 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 de coração Meu irmão As palavras Realmente Tocaram assim Mesmo no fundo Do coração E Deus abençoe Deus te abençoe Grandemente A pessoa que você é E que Você possa também Realizar Todos os seus sonhos Um deles Eu já realizei Hoje Aquela entrevista Que é isso Estou sempre à disposição Obrigado Marcelo Obrigado de verdade Obrigado turma Todos vocês Que estiveram aqui Eu tenho mais 5 minutos Antes do Instagram Derrubar a live Porque eu vou ter que comprar O Instagram Que eu gosto do que é meu Eu vou mudar o nome Para Nodagram Que odeio usar o que é dos outros Porque fica essa palhaçada De querer derrubar Com uma hora Gente Só fala aí De onde vocês estão falando E para a gente Dar um alô aí E Agradecer demais A presença De cada um de vocês Quem puder aí Me seguir Me segue Às vezes eu tenho Esse jeito assim De brigar com o povo Mas só quando o povo Fica falando merda Que eu não engolo Meu olho de pote Mas eu gosto De todo mundo Então fala aí De onde vocês estão falando Gente Para mim e para a Marcela Para a gente dar um oi Porque vocês são Importantes demais Para a gente Buenos Aires Pernambuco Pilar Alagoas Campina Grande Piauí Salitri Ceará Salitri Ceará Marcolândia Bem aí Vizinho Senhor do Bom Fim Bahia São Paulo Piritiba Bahia São José do Belmonte Juazeiro do Norte Salve Salve Maceió Maceió Eita que salve Aliança Aliança do Burguéia Piauí Osasco Rio Verde Coelho Osasco Nossa Ebrau Salitri É Salitri Salitri Parnaíba São José do Belmonte Fortaleza Fortaleza Piauí Piauí Maravilhoso Pilar Pilar Lagoas São Paulo São Paulo Tocantins Terra Quente Petrolina Terra Quente São Paulo Cacá São Paulo Petrolina Iguatu Ceará Feira de Santana Santana Bahia Fortaleza Beijo Fortaleza Obrigado Viu gente Pelo carinho de vocês Buritinho dos Montes Piauí E Pubi Jane Do fã clube Da gente Beijão pra você Minha querida Marcelo Obrigadão meu irmão Por tudo Obrigado De verdade Que essa seja O início de uma grande amizade Cara Tenho certeza Que nós vamos nos encontrar Muitas vezes Não só virtualmente E eu Abençoo demais A sua vida A sua carreira A sua família E a Rayane E tudo E que você deseja Vitória e sucesso Pra todos vocês Amém meu irmão Muito obrigado Que Deus te abençoe Da mesma forma Grandemente Que você possa Em vida Realizar todos os seus sonhos E eu vou estar torcendo Aqui por isso Torcendo pra te ver Também lá no Big Brother Se Deus quiser Em breve Amém Você já saiba Que eu sei Que você não vai demorar Muito tempo Porque você é briguente Não Eu vou ganhar Olha quem está aqui Juliana Noda Linda essa tua cachorra Juliana Noda A Rayane A gente tem três aqui Milk, Shake e Sunday Entendeu? Mas Rayane A paixão de Rayane Se brincar Ela me põe pra fora De casa E me põe com os cachorros Oricuri Pernambuco está aí Marcelão Obrigado por tudo E fala pra Rayane Que eu quero estender O convite também Pra um dia ela passar por aqui Pra gente contar a história dela Beleza? Deixa comigo Com certeza ela deve estar assistindo Ela vai já estar sabendo Beleza Ó O pessoal está falando Vou entrevistar assim Nós só temos mais um minuto Eu sei que o pessoal está pedindo Pra Marcelo cantar Mas eu não vou pedir não Porque só tem mais um minuto Então Mas dia três Tem a live Da Três às vinte horas Marcelo e Rayane convidados Viu gente? Não esqueçam Então Quem perder Depois vai ter que assistir Lá no gravar Olha Lendo Léo Mel Rios Anny Barb Fernandes do Bond Carlinhos Caissara Ciel Rodrigues James Cardoso Toda essa galera Vai estar com a gente Então Vai ser muito bacana Viu gente? Beleza então Marcelão Obrigado por tudo Deus abençoe meu irmão Mande as ordens Galera Fiquem todos com Deus aí Muito obrigado pelo carinho de vocês E desculpem qualquer coisa Tá ok? Desculpa aí qualquer coisa Desculpa aí minhas brincadeiras Minha verdade Que eu falo aqui gente Mas Tamo junto Amanhã com Rita de Cássia Contando a história da Rita de Cássia Pra mim Uma das Diamante do forró Rita de Cássia Exatamente Falou tudo Nosso diamante do forró Obrigado Gente Por tudo Esse foi o nó da pergunta Com Eu posso falar Ele é astro E talvez ele nem saiba Da potência E Credibilidade Que o universo tem nele Na história dele Obrigado Mas você vai chegar Muito Na verdade Você já chegou No mundo espiritual Você já está lá Essa vitória é tua Marcelo Você merece E você terá Todo o processo do mundo Beijo gente Tchau Tchau